E agora você tá ao vivo no Periscope E a audiência tá subindo Mande mensagens Mande mensagem para o Periscope O Braza, peraí, deixa eu só encerrar aqui Avisar que o Bosquilha Bosquilha, do São Paulo Já acertou com o Mônaco Já tá treinando lá na equipe francesa Já tá certa a negociação Óbvio, já fechou o bonitinho, já tá treinando Vai entrar um dinheirinho aí pro Periscope, do São Paulo Em compensação, o presidente do Orlando City Outro dia você até falou Ele está no Brasil Ele esteve no Brasil Esteve não Ele está no Brasil Participou hoje do Seleção Esportes Oh, legal O Braza Ele falou Ele não criticou, não Ele só falou aquilo que o São Paulo deve São Paulo deve no Orlando City 20 milhas Só 20 milhas E ele ficou até constrangido Porque assim O CEO Que agora virou moda O CEO Todo mundo tem um CEO O CEO lá do Orlando City São todos os americanos Apertaram o cara Como que os caras assinam um contrato e não cumprem? Bom, tem que cumprir Ah não, então nós vamos entrar nas vias judiciais E agora está na justiça E agora está na justiça, Braza 20 milhas A pergunta que fica é 20 milhas de dólar ou 20 milhas de reales? Essa pergunta que o Marcelo Barreto inclusive fez também É, não falou? Eu acho que é doleta, hein? Eu também, eu também, eu também acredito Lembre da transação do Neymar Uns achavam que foi reais Outros acharam que foi euro E no final ficou por isso mesmo Uma variação cambial estupenda Exatamente Estupenda Exatamente E detalhe Dentro de algumas coisas desse contrato Por exemplo, o São Paulo tinha que apresentar os bordelos Mas em caráter oficial Muito oficial Segundo o presidente do Ordem do Sírio Nem isso foi feito E rezava no contrato Que cada vez que atrasasse a apresentação deste Gormirou 10 mil dólares de multa Agora você faz as contas Mas sabe o que o pessoal de São Paulo faz isso? Porque a legislação permite Eu tenho O dedo, não nego Talvez pague Mais ou menos, Filipe É, tá como tá aí É a bela do Mazona É a bela do Mazona Vocês Dirigentes De todos esses mequetrefs e clubes Que ganham dinheiro absurdo Vocês não valem nada Porque enquanto o seu torcedor está indo lá de olho Você está com o carro importado Blindado Você é um lixo Você é um canalha Você não vale as calças que você veste Você é um burro E pode me processar Eu estou ao vivo agora no periscope Tá bom? Pode me processar Você é um lixo Canalha Sem vergonha E agora, além de tudo Agora vocês compraram O briga com quem? Com o pessoal lá dos Estados Unidos Que se não pagava É a porcaria do FBI Atrás de você Seu canalha Sem vergonha Tá aí, ó O Braza Revoltado, hein Mas foi isso Chupa a idade O Marcelo Barreto O Marcelo Barreto Da Esporta Ele falou Agora a gente entende Por que os clubes brasileiros Estão tão endividados Por causa dessas irresponsabilidades administrativas Fernando Alves 23 horas e 30 minutos 23 horas e 30 minutos Essas foram as notícias Do São Paulo Futebol Clube Fechando aí Os noticiários Dos clubes de São Paulo E falando do Campeonato Brasileiro Fergador Sessão de Agora abraços É, vamos lá Quem abre a sessão aí? Brasa? É o Brasa Então Brasa, vai Você foi o que menos fala Então vai É disso é que eu tô falando Meu amigo, minha amiga Ligado Vou até pôr o tema dele agora Forte Mania O programa pra quem tem mania de esporte Diretamente dos estúdios Da Brasa Vitória Para o mundo Que safra poupão É disso é que eu tô falando É disso é que o povo gosta É isso, é isso, é isso É isso, é isso Minha amiga internauta E você Por favor Instale no seu tablet No seu No seu Android No seu iPhone No seu Windows Phone Nos seus Vamos, vamos da vida Instale também o Periscope E também Instale o RadiosNet É RadiosNet Instale E sintonize Clique na estrelinha E coloque a RadiosportsNet Nos seus favoritos Porque isso é muito importante pra gente Isso faz com que nós subimos Nós crescemos dentro de um ambiente extremamente profissional E aí quem sabe Se você nos ajudar Você Mas Os seus familiares E todo mundo nos ajudando Quem sabe a gente não chega nos Top 10 E olha que nós já estamos chegando muito perto disso E olha Mais uma vez Muito obrigado pelo seu carinho Pela sua audiência E quero A sua companhia A sua companhia Seja virtual Seja presencial Domingo dia 16 Dia 16 de agosto Próximo domingo Marque na sua agenda Às 10 horas da manhã Estádio Vereador José Férez Aqui em Tabum da Serra Clube Atlético Tabum da Serra Versus Diadema É Diadema, né? Diadema Leandrinho jogando muito Viola jogando muito O Vinicius também Nosso grande saqueiro Boré Você Boré Que você é esquecido Os caras não tocam pra você Boré Pelo amor de Deus Eu quero ver no que vai dar Rolo compressor Passar por cima de tudo E de todos Porque já estamos classificados E vamos chegar mais ainda Um beijo no fundo do seu coração É disso que eu estou falando E agora Fernando Não, não é o Fernando Altimeiro Não, 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 não Eu vou criar uma vinheta Para ele O Moreno mais Moreno De São Paulo Alex Tobias De Brasa Brasa, muito obrigado Brasa Esse Brasa Esse Brasa Ele é fera Ele não é fraco não Cara cansou Brasa Quero mandar um abraço a você Mais uma vez Agradecer O estabelecimento Brasa Vamos trazer todos eles Aqui também Quero deixar um abraço Um beijo bem gostoso A Selma Regina Que está nos ouvindo Lá bem tranquilinha No seu iPhone Deixar um abraço Ao Luiz Teixeira Também que nos escuta direto A família do Vinicius Nosso zagueirão A família do Boré Também um beijo No coração de vocês João Baladão Muito obrigado pelo apoio Pela ajuda No programa todo Grande João Baladão Quinta-feira Tem aqui em João Baladão E Oliveira No programa Esporte Mania Amanhã tem rodada Amanhã tem rádio Memória Corintiana Corinthians Esporte Às 10 da noite Marração Ernesto Teixeira Comentários Silvio Valmol do Júnior E nas reportagens Alex Tobias A rádio mais fiel do mundo A rádio que conta A história De uma nação Agora Eu quero também Deixar um abraço Para ele O nosso diretor Nacional De jornalismo Fernando Alves Termino Tá aí Fernando A bola é sua Meu querido Um abraço a todos E ótima noite Beijo É isso aí É a rádio Esporte A rádio mais amiga Do Brasil Encerrando mais um Programa Esporte Mania A gente tá aqui ao vivo A galera tá aqui vendo A gente também No Periscope Aqui no nosso Twitter Esporte 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 Você curta Compartilhe E convide os amigos Se nós somos a mais amiga Do Brasil Nós somos a mais amiga Do Brasil Graças a você E hoje só pra Já que o Braza Perguntou O Braza Você perguntou Hoje teve um clássico Já que você gosta Dos jogos estranhos Teve um clássico No campeonato argentino Segunda divisão O Chacarita Júnior Venceu Ferro Carril Por 2 a 0 É Olha aí Clássico Se a primeira divisão Da Argentina É doído Imagina a segunda É pior Do que Extrair A Wink Enravada Sem anestesia Meu Deus Então nós estamos Encerrando mais um Programa Esporte Mania Muito obrigado Pela sua audiência Pelo seu carinho Pela sua Fidelidade Ao nosso programa A nossa humilde Programa Obrigado a todos vocês Por sempre estarem conosco Lembrando domingo O convite já está feito Já está feito Rádio Esportes Net Você Está aí O Braza mostrando aí Você acompanha Diadema E Clube Atlético Clube Atlético Tá bom na Serra E Diadema Clube Atlético Tá bom na Serra É um andante Caramba Burro Clube Atlético Tá bom na Serra E Diadema Direto do estádio Vereador José Férez Ao vivo Para todo o sistema solar Estaremos ao vivo Até para Plutão E quiçá Para Kerpen 1238 1445 Que é o novo planeta Que foi descoberto E também estará pegando O sinal da Rádio Esportes Net Ah Tem uma coisa que você não falou O que? A Viva cultura Eu quero a cultura viva Eu quero a cultura viva Nós estamos lançando Essa campanha O braço já ganhou Toda a equipe do Esportes Net Vai ganhar um vídeo Para a gente ajudar Essa campanha aí Para salvar a TV Cultura Que essa porcaria Esse imbecil Desse governador Do estado de São Paulo Essa ameba Esse idiota Do Geraldo Alckmin Que é um idiota Esse Geraldo Alckmin Este idiota Está tentando Acabar com a TV Cultura Se já não chegasse A gente ter um imbecil De um presidente Ou uma imbecil Eu não sei se ela é mulher Ou se é homem Aquela Dilma lá Se não fosse a idiota Da presidente Temos um imbecil Do governador Do estado Então esses dois idiotas Estão ajudando A acabar com a TV Cultura Então para isso Nós estamos ajudando Na petição pública Para chegar a 50 mil assinaturas Para queremos a cultura viva Então ajudem Nós vamos estar divulgando Nas nossas mídias aí Então muito obrigado A todos vocês E que Deus abençoe Os nossos inimigos Para que eles possam De pé aplaudir O nosso triunfo E Ponte Preta Parabéns Para você Fica aí com o hino Da macaquinha Parabéns Parabéns Ponte Vamos lá Ponte Machaca querida Amor da minha vida Sou louco por você Parabéns Ponte 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 Você tem que aprender A cantar Ponte Ponte Macaca querida Ponte Ponte Tem que ser Canto Para as unidades Eu vou cantar Ponte 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 Ponte